Olá, eu sou Angeline Rocha, aluna de comunicação social e estagiária da TV Unama. E este é o Espaço Universitário. Um passeio por um dos pontos turísticos mais visitados de Belém, a Estação das Docas. O Poeticas traz a vida e obra de Mário de Andrade. Aos 11 anos, escreveu o primeiro poema, cantado com palavras inventadas. O que aconteceu na Unama no Giro de Destaques. E você vai conhecer quem pagou o maior mico no Festival Osgo 2011 da Unama. Tudo isso você confere agora no Espaço Universitário. Aqui, nesta emissora parceira da Universidade da Amazônia. É só um instante. A gente começa essa edição com um dos pontos turísticos mais visitados de Belém, a Estação das Docas. Espaço gastronômico e cultural para quem gosta de admirar um belo pôr do sol às margens da Baía do Guajará. A Estação das Docas é um ponto turístico de Belém, onde há restaurantes, bares, teatro, cinema, tudo bem pertinho da natureza. Eu acho fantástico, porque privilegia todo esse rio maravilhoso que vocês têm aqui, esse clima maravilhoso que a gente pode estar aqui super bem, tranquilo, curtindo a happy hour num clima fantástico. Neste complexo turístico e cultural, você pode apreciar um belo pôr do sol e uma brisa maravilhosa à beira do rio Guamá. Os três armazéns do antigo porto de Belém foram restaurados no final da década de 90, mas ainda preservam a arquitetura da metade do século XIX, caracterizada pela utilização do ferro inglês. Os guindastes não passam despercebidos. Foram fabricados nos Estados Unidos nos anos 20. E reaproveitar um espaço que é bem daqui, antigo, de restaurar, de preservar, de redefinir o objetivo do lugar. Isso é muito legal. E o forte de São Pedro Nolasco, que foi destruído em 1825, após o movimento da cabanagem, hoje serve como anfiteatro, onde são realizados shows, espetáculos teatrais, entre outros momentos culturais. Na Estação das Docas, o turista também pode conferir um pouco do artesanato regional nesta feirinha, localizada no Galpão 1. Eu comprei várias coisas aqui já, camisetas, comprei. É lindo, é lindo. E a gastronomia internacional e paraense pode ser degustada no Galpão 2. Os sorvetes, nossa, muito diferentes. Ao todo, são 32 mil metros quadrados de pura beleza, que encanta os visitantes. Fico sem palavras, porque realmente a gente sente a presença de Deus, nós ficamos mais próximos de Deus, porque a gente sente paz, alegria, realmente é uma mistura de sentimentos, porque a gente sente que no meio da cidade, um local desse, que a gente pode relaxar, pensar em coisas boas, refletir, estar em contato com os amigos é sempre muito bom. Mário de Andrade é a estrela do Poeticas dessa semana. Acompanhe. Eu insulto o burguês, o burguês níquel, o burguês burguês, a gestão bem feita de São Paulo. Horríveis as cidades, vaidades e mais vaidades. Nada de asas, nada de poesia, nada de alegria. Pátria é a casa de migrações e do pão nosso onde Deus der. Ai, que preguiça! Com esta exclamação, Macunaíma, o herói de nossa gente, entrou para a literatura como um dos mais importantes e representativos personagens da cultura brasileira. O Poeticas de hoje apresenta Mário de Andrade, criador de Macunaíma. O autor foi um homem de vários talentos, poeta, romancista, musicólogo, folclorista e administrador cultural. Mário de Andrade escreveu obras-primas da literatura brasileira e o Poeticas destaca sua viagem pela Amazônia em 1927, com uma estadia em Belém. Por esse mundo de águas, junho de 1927. Manu, estamos numa paradinha para cortar carnarana da margem para os bois de nossos jantares. Amanhã se chega em Manaus e não sei que mais coisas bonitas enxergarei por este mundo de águas. Porém me conquistar mesmo a ponto de ficar doendo no desejo, só Belém me conquistou assim. Meu único ideal de agora em diante é passar uns meses morando no grande hotel de Belém. O direito de sentar naquela terraça em frente das mangueiras tapando o Teatro da Paz. Sentar sem mais nada, chupitando um sorvete de cupuaçu, de açaí. Você que conhece mundo, conhece coisa melhor do que isso, Manu. São Paulo, século XIX. Neste cenário, nasceu Mário Raul de Moraes Andrade, em 9 de outubro de 1893. O pai, Carlos Augusto de Moraes Andrade, era rico e aristocrático. E o menino Mário teve uma educação privilegiada. A mãe, Maria Luísa de Leite Moraes Andrade, um abrigo fundamental até o fim da vida do escritor. Aos 11 anos, escreveu o primeiro poema, cantado com palavras inventadas. Já adolescente, é assíduo em concertos e conferências. Frequenta a Faculdade de Filosofia e Letras e o Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Irmãos, primos, sobrinhos e amigos. Com eles, Mário esquecia o jeito reservado. É só um jeito de corpo, não precisa ninguém me acompanhar. Eu sou 300, sou 350. Mas um dia final, eu toparei comigo. Tenhamos paciência, andorinhas curtas. Só o esquecimento é que condensa. E então minha alma servirá de abrigo. Em 1917, publicou o livro Há uma gota de sangue em cada poema. Suas obras são referências para a literatura brasileira. Semana de Arte Moderna em São Paulo, 1922. Mário, articulador do movimento, publicou no mesmo ano Pauliceia Desvairada, marco do modernismo no Brasil. A Amazônia, a bordo de um navio de primeira classe, com uma parada obrigatória. Belém do Pará. Paixão à primeira vista. Quando Belém principia, diminuindo a vista larga, a boniteza surge outra vez. Chegamos lá antes da chuva, e o calor era tanto que vinha dos mercados um cheiro de carne seca. De tarde, depois da chuva, provamos o açaí. Depois, visitamos a igreja famosa de Nazaré, e a esplêndida catedral em frente ao acervispado. A Amazônia, a catedral em frente ao acervispado.